Oi Alfredo meu povo, oi Alfredo pra mim aqui, o visual bonito hein, o Alfredo que vocês escolheram hoje hein, bonito esse visual que você tá aí, o shopping Três Lagoas ali ao fundo, com a roda gigante que eu acho que não sei se já tá funcionando, mas pelo menos já tá toda iluminada, bonito o visual que você escolheu aí, daqui a pouco a gente mostra melhor esse visual, por enquanto eu quero saber, que história é essa? A mulher teve fogão roubado, descobriu onde tava e ela sozinha conseguiu recuperar o fogão, como que foi? Isso mesmo Rôde, boa noite novamente pra você e o Pulserim pra todos, a situação tá difícil, a gente sabe, tá complicado pra comprar comida, mas não tá chegando ao ponto da pessoa furtar o fogão, mas isso aconteceu, furtar o fogão, um monte de coisa da casa dessa vítima e de repente ela conseguiu recuperar após ser informada de que o fogão estaria na casa de um homem de 41 anos A mulher foi até o apartamento dele, ali no conjunto habitacional Pereira Barreto, lá no Orestinho, em conversa com ele, ele mentiu pra ela, ele disse que não, ele não furtou nada, ele estava apenas guardando para um amigo que ganhou de presente e não tinha espaço pra guardar o fogão Lá na residência, a mulher, não levando a sério aí a conversa do rapaz, ligou pra polícia militar que foi pra lá A força tágica conversou ali com um homem que disse que estava assim guardando o fogão para um camarada Então, os policiais falaram, vamos lá na casa dele Lá, o tal proprietário do fogão acabou negando, disse que não tinha pedido pra guardar fogão nenhum, não conhecia o rapaz, que não sabia do que ele estava falando, que nunca viu o mais gordo ou o mais magro na vida Aí, ficou difícil convencer os policiais Mas uma coisa chamou a atenção dos policiais militares, que o acusado ali de ser o dono do fogão, teria jogado uma carteira de cigarro ao ver os policiais Os policiais teriam percebido e pegou essa carteira de cigarro e dentro achou um cigarro de maconha Aí, levou os dois pra delegacia Lá na DP, um foi autuado por posse de entorpecente para o consumo próprio e o outro rapaz por guardar esse fogão Receptação, vai responder a bronca E a polícia civil já abriu um inquérito para investigar se de fato ele estava armazenando esse fogão para algum marginal que teria furtado Ou se ele teria comprado para levar vantagem Ou se ele mesmo teria furtado Nada é descartado A vítima voltou para casa com o fogão que havia sido levado Situação difícil para a vítima que trabalha, acorda cedo para comprar as coisas, acabou perdendo Mas, felizmente, está conseguindo recuperar aos poucos A polícia provavelmente essa semana volta com mais produtos que foram levados da casa dessa vítima Rúdia, Lívia Beleza, Alfredo, obrigado, viu? Pois é, a mulher fazendo trabalho aí de investigação, hein? Conseguiu localizar e ajudar os policiais a prender aí esses malacabados Ô, Rúdia Oi, pulseira E você viu a idadinha do menino? Ai, fedido, peço, vai trabalhar Trabalhar não quer, né? Vai ficar roubando uma senhora trabalhadeira? Eu vou te pegar, rapaz Eu vou te pegar, rapaz Tchau 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 Obrigado.